Nena, como um triz Carinhas de nena Quero sentir-te Que larriou, arraiou, bateu um sol Ainda não saí daqui Me fez sentir Que larriou, arraiou, bateu um sol Ainda não saí daqui Mais os carinhos de nena Quero sentir-te Nena, tá distante daí Nena Nena, tá distante daí 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 Nena, tá distante aí Mas não vai Mesmo que tão longe tá Mas não vai Mesmo que tão longe tá Mas não vai Não vai Não vai Mas vai Não vai Não vai